Os fãs brasileiros de Demi Lovato que se preparem, a cantora anunciou que fará shows no mês de abril aqui no Brasil. Demi publicou algumas datas e locais de sua turnê nas redes sociais e entre eles estão São Paulo, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro. A data da venda de ingressos e os locais das apresentações ainda não foram divulgados oficialmente. A turnê mundial leva o nome do sexto disco da cantora, que conta com 40 produtores e 12 faixas.